Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai implementar uma TableView. Então, para isso, vamos clicar aqui no mais, né? Vamos procurar o nosso objeto TableView. Então, já tá aqui, se a gente já achar Table, o TableView, ele já aparece. Então, vamos arrastar ele aqui para nossa ViewController. Vamos criar, né, a nossa Constraint. Então, vou colocar aqui 0, 0, 0, vai sair ancorando nos pontos e vamos adicionar também uma TableView Cell. Perfeito? Agora, vamos fazer a conexão da nossa TableView no código. Então, vamos clicar aqui, vamos vir aqui para o código e aqui na nossa TableView. Então, a gente só vai fazer a conexão da TableView, a gente não vai fazer a conexão da TableView Cell e quem vai gerenciar a TableView Cell vai ser a TableView. Então, vamos clicar aqui na TableView e arrastar para o código. Eu vou dar o nome de TableView. Perfeito? Ok. Conexão feita. Vamos fechar aqui e vamos voltar para o nosso código. Então, geralmente o que popula uma TableView é um Array. Então, já vamos deixar criada aqui um Array de nomes. Então, vou botar aqui MyArray, e vou criar um Array aqui com alguns nomes. Então, vou botar João, Maria, José, Pedro e Carlos. Perfeito? E aí, para a gente pre-popular a nossa TableView, a gente precisa entender dois conceitos bem importantes, que são Delegate e DataSource. Então, o que é cada um? O DataSource, ele é responsável para preencher o popular o nosso objeto. E o Delegate, ele é responsável por informar tudo que o usuário está interagindo com o objeto. Então, se ele faz scroll, se ele clica em cima de uma uma célula, se ele está no meio do scroll e clica para ir para o topo da TableView. Todas essas informações, quando ele está fazendo scroll, quando o scroll começa a desacelerar, para começar e ir parando. Então, todas as informações é o Delegate que vai nos informar. O DataSource, ele é responsável por preencher o nosso objeto, por popular o nosso objeto. Então, de início agora, vamos nos preocupar um pouquinho com o nosso DataSource. Depois, a gente vai para o Delegate. Então, vamos implementar o nosso DataSource. Então, o itableViewDataSource. Então, está aqui ele. Então, vamos implementar ele. Então, ele vai falar, olha, você não está de conformidade com o protocolo do itableViewDataSource, porque ele obriga a gente, a gente, para fazer funcionar, a implementar esses dois métodos. Claro, existem mais, mas para funcionar um AteableViewDataSource, ele precisa somente desses dois métodos, que é o número de linhas e seções e o número de células por linha. E aqui é onde, de fato, a gente vai adicionar as informações dentro da célula. Então, existe mais uma função, existe mais uma função que ele não obriga a implementar, porque ele já entende que retorna 1. Se você não implementar ele, ele vai, por padrão, retorna 1, que é o número de seção. Então, como é que funciona? Primeiro, ele passa aqui em número de seções. Depois disso, ele vai em número de linhas por seção. E depois, no número de linhas da célula. Então, o que seria essa seção? Então, eu vou abrir aqui o novo simulador e vou aqui em settings. Então, aqui a gente tem um claro exemplo de uma AteableViewDataSource, com número e com várias seções. Veja que essa linha aqui que está separando é a quantidade de seção, são as seções. Então, veja que na primeira seção, a gente tem apenas uma célula. Na segunda seção, a gente tem três células. Então, nesse number of rowing section, aqui seria três. Nesse number of rowing section, nessa seção, seria um. Nesta seção aqui, seria um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito seções. Oito número de linhas. Então, aqui temos a seção, a section 1, a section 2, que teria três número de linhas, a section 4, que teria apenas uma, ou a section 3, desculpa, que teria uma, a section 4, que teria oito. Então, isso que seria as sections. Como a gente está começando agora, a gente vai apenas utilizar o nome of section de apenas uma seção. Vamos entender como é que funciona e depois a gente vai implementar outras seções e customizar as seções, colocar células customizáveis para cada seção. Mas, por enquanto, a gente vai utilizar somente uma seção. E aí, o número de linhas por seção. Eu quero, então, colocar todos esses nomes dentro da nossa table view. Então, a gente teria uma, duas, três, quatro, cinco números de linhas por seção, que, no caso, a gente teria, nessa seção, somente uma seção. Então, eu poderia chegar aqui e falar que é cinco. Porém, se eu vim aqui e colocar mais um nome dentro desse array, né, vamos dizer que foi adicionado mais um. E aí, vai ser, é, Felipe. Veja que, nessa configuração aqui, né, nessa lógica implementada, o Felipe não iria, não iria aparecer. Porque eu declarei que eu só quero cinco linhas. E veja que aqui agora tem seis. Então, para evitar isso, e da mesma forma, se eu retirar, se eu coloco cinco e só tem quatro, ele vai tentar acessar uma posição que não existe. E se o aplicativo, se o aplicativo não estiver tratando bem esse array, ele vai dar crash, porque ele vai tentar acessar uma posição que ela não existe. Então, para evitar isso, a gente vai fazer como? Eu vou colocar o myArray.count, que ele vai pegar o tamanho exato do meu array. Mesmo que eu adicione mais pessoas ou remova, ele sempre vai ter a quantidade correta do array. Então, tranquilos? E agora, vamos seguir aqui. Aqui a gente vai, de fato, né, agora a gente vai instanciar a nossa célula e vai implementar a nossa célula. Então, para isso, vamos colocar aqui, vamos criar uma célula. E aí, a gente vai utilizar, né, essa tableView aqui, que já vem. E nessa função, ele é disponibilizar para a gente. Então, tableView.deKill. Vamos utilizar esse primeiro método. E ele pergunta, olha, qual o identificador? Então, eu vou passar cél e o indexPath, indexPath, que a gente vai utilizar esse indexPath aqui. E aí, eu vou retornar o célula, porque nessa função, ele pede que você retorne, né, uma tableViewCell. E nessas outras, ele pede que você retorne um inteiro. Ok? Então, eu vou buildar aqui. Tudo perfeito. Então, aqui, veja que a gente usou um identificador chamado cél. Então, como é que a gente descobre esse identificador? Qual seria esse identificador, né? Então, a gente vem aqui no nosso storyboard. Clicamos aqui na célula. E aqui nas preferências, né, do objeto, ele já tem aqui, ó, identificador. Então, eu venho aqui e coloco cél. Eu posso ter várias células aqui com identificadores diferentes. Esse identificador tem que ser único. Ele não pode ter dois iguais com o mesmo nome. E aí, aqui, a gente, né, acessa a célula com aquele identificador. Então, como a gente tá fazendo essa tableView um pouco mais simples, sem célula customizada, nessa própria célula aqui, ele já tem uma text label pra gente adicionar o nome. Então, se a gente vir aqui, text label, veja que ele já tem uma label pra gente colocar. Então, eu vou vir aqui e, por enquanto, eu vou colocar um A. E a gente vai rodar esse aplicativo e você vai ver que ainda não vai funcionar. Por quê? Veja que ainda tá em branco. Veja, a gente implementou o DataSource. Tá aqui implementado. Porém, a gente ainda não falou quem é que vai ser responsável por cuidar, né, da tableView o DataSource. Qual é a classe que vai gerenciar isso? Então, a gente precisa vir aqui e dizer, olha, DataSource, quem vai cuidar de popular você, né, é eu mesmo, é esta classe. Então, eu coloco o self. Então, é essa classe que vai ser responsável por implementar o seu DataSource. Então, como eu já tô implementando aqui, então ele já vai entender que é essa classe que vai implementar. Eu posso colocar também outras classes, e a gente vai ver isso mais pra frente, pra cuidar do DataSource, pra não ficar dentro da nossa ViewController. Mas, por hora, vamos deixar aqui. Agora, se a gente rodar... Veja aqui, a informação apareceu. Então, apareceu um, dois, três, quatro, cinco, seis. A mesma quantidade, né, que tem aqui. Então, o que aconteceu? Ele passou por aqui e identificou que a gente só tem apenas uma seção. Depois, ele viu em NumberOfRowInSection e leu essa quantidade, que é seis. Então, ele vai repetir o self.row seis vezes. Então, aqui nessas seis vezes que ele repetiu, a gente populou com A. Mas, a gente quer popular com essas informações aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar o MyArray. E vamos usar o IndexPath.Row. Ou seja, a quantidade de linha que vai passar, ele vai estar dentro desse IndexPath.Row. Eu vou colocar um Breakpoint aqui para a gente entender melhor o que é que está acontecendo. Então, ele parou aqui. Então, se a gente vir aqui e dar um PO dentro desse objeto, veja que ele é zero a primeira vez que ele está passando. Então, a gente está acessando o índice zero do nosso Array, que é quem? João. Se eu mandar um Play de novo, ele parou novamente aqui. Se eu dar um PO no Row, ele agora virou um 1. Ou seja, ele está acessando a posição 1 do nosso Array. Dando sequência de novo. Agora, ele está na posição 2. Ou seja, vai pegar o José. Porque lembrando que começa do zero. Então, zero até dois são três ítems. Então, vamos dar um Play de novo. Agora, ele está na posição 3. E aí, por aí vai. Ou seja, em cada vez que ele está passando, ele está acessando uma posição e populando na TextLabel da nossa célula. E agora, ele está com todos os nomes. Perfeito? E também, se você quer saber quais são esses métodos que tem para implementar o DataSource, é só você chegar aqui embaixo e digitar TableView e ele vai te dar um resumo de tudo que você pode implementar dentro da sua TableView. Então, veja que ele pode olhar aqui em Edit, Move Row, ou seja, você pode mover a sua célula, né? Então, vamos até habilitar mais uma função aqui. Veja que se a gente pegar aqui e arrastar para o lado, por enquanto nada acontece. Porém, a gente pode implementar agora uma função dizendo que, olha, ele pode editar. E veja que a função pede um retorno de booleano. Então, vamos passar um True. E aí, para isso funcionar também, a gente precisa implementar esse carinha aqui. E aí, vamos ver o que essa implementação fez acontecer. E agora, veja que se eu arrastar para o lado, ele já aparece o Delete, para a gente deletar os itens. Claro que a gente, quando clicar em Delete, né? Dentro do código, a gente remove esse item do Array e dá um Reload Data, e aí ele vai desaparecer daqui. Mas a gente vai ver isso mais na frente. Vamos apenas se concentrar em algumas implementações básicas dele. Mas conforme, né? Mais pra frente, a gente vai utilizando e implementando mais coisas. Então, com isso, é o Data Source. A gente utiliza para preencher e popular a nossa informação da TableView. Agora, vamos implementar o Delegate. Então, eu vou passar aqui o ItableView. Opa! Delegate. Veja que aí eu vou buildar e buildou concesso. Veja que para o Delegate não existe nenhuma função, né? Nenhum protocolo obrigatório para a gente implementar. Porque ele serve para a gente escutar coisas que estão acontecendo. Então, a gente não é obrigado a implementar nada, porque a gente apenas vai decidir o que quer escutar. Então, se a gente chegar aqui agora e digitar TableView, veja o quanto apareceu agora de coisas que a gente pode adicionar. E não somente da TableView, como também ele adiciona a ScrollView, para a gente identificar quando começou a fazer scroll ou não. Então, eu vou implementar aqui o Delegate. Então, quando ele fizer isso... Então, eu vou implementar agora o Delegate. Quando eu fizer isso, eu vou botar aqui. Fez. Scroll. Perfeito? Então, a mesma coisa. Eu vou mandar compilar aqui. E veja que nada está acontecendo. Ele deveria aparecer aqui. Por quê? A mesma coisa aqui. A gente não falou qual é a classe que vai cuidar do nosso Delegate, né? Então, a mesma coisa. Eu vou botar TableView e dizer, olha... Quem vai cuidar do Delegate da minha TableView é essa classe aqui. Então, vamos rodar. Então, a gente sempre precisa se lembrar de falar qual é a classe responsável que vai cuidar. Então, se eu fizer scroll... Olha, fez scroll. Tá vendo? Então, o Delegate, ele é responsável por informar... Então, eu vou chegar aqui em TableView. Deixa eu pegar o Delegate. Deixa eu pegar o Delegate. Print. Clicou. Aqui. E aí, eu vou passar o Index Perp só para a gente entender também. Vamos ver aqui agora como vai ser. Então, veja. Se ele clicou, então ele clicou na seção 0 na linha 1. Clicou na seção 0 na linha 2. Clicou na seção 0 na linha 5. Então, veja que o Delegate serve para nos informar a interação do usuário está tendo com uma TableView. Perfeito? Então, eu acho... Ah! Só a gente agora... Só para a gente organizar um pouco. Veja que ficou bem o que bagunçado, né? Porque a gente experimentou tudo dentro da classe da TableView. Ou da classe da ViewController. Então, isso acaba misturando um pouco com o ciclo de vida e tudo. Por questão de organização, o que a gente faz? A gente, normalmente, cria uma extension da ViewController. Ou seja, a gente está estendendo ela mesmo. E aí, a gente separa um pouco. Então, eu vou pegar aqui, em DataSource. E aí, eu pego tudo que está, né? Que é do DataSource. E adiciono aqui. E aí, eu seleciono tudo. Aperto Ctrl-I. Só para identificar, né? E vou fazer a mesma coisa para o Delegate. Vou apagar aqui. E aí, eu vou pegar as nossas funções, né? Delegate. Colocar aqui. Pronto. Veja que agora ficou bem mais organizado. Vou selecionar tudo. Aperto Ctrl-I só para identificar. E veja que agora está mais organizado. O que é da minha classe da ViewController, né? Está aqui. E aí, agora eu tenho separado somente coisas do DataSource. E somente separado coisas do Delegate. E isso acaba deixando o código mais organizado. Daquelas duas formas vai funcionar. Porém, dessa forma vai estar mais organizado. E melhor para você dar manutenção. Então, é isso. TemboView por hoje. E aí, a gente na outra aula vai ver mais coisas da TemboView. A gente vai ver como criar células customizadas. Número de sessões com mais de uma. Então, fica aí para as próximas aulas. E aí, a gente vai ver mais coisas da TemboView.